Essa menina me enlouquece no talentinho, ela sobe e desce pra mim Já não me vejo sem ela, és a minha cinderela, tô louquim, tô louquim Essa menina me enlouquece no talentinho, ela sobe e desce pra mim Foi pra mim, já não me vejo sem ela, és a minha cinderela, tô louquim, tô louquim E só nós dois no meu quartinho, ela jogando bem de ladinho Só no carinho arrepiando, bem gostosinho, bem gostosinho Olha o choneto gamadinho, ela jogando bem de ladinho Só no carinho arrepiando, bem gostosinho Essa menina é meu sonho sim Essa menina me enlouquece no talentinho, ela sobe e desce pra mim Foi pra mim, já não me vejo sem ela, és a minha cinderela, tô louquim, tô louquim Essa menina me enlouquece no talentinho, ela sobe e desce pra mim Foi pra mim, já não me vejo sem ela, és a minha cinderela, tô louquim, tô louquim E só nós dois no meu quartinho, ela jogando bem de ladinho Só no carinho arrepiando, bem gostosinho, bem gostosinho Olha o choneto gamadinho, ela jogando bem de ladinho Só no carinho arrepiando, bem gostosinho Essa menina é meu sonho sim Música 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 Música